Olá, boa noite, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos, uma alegria muito grande contar com a presença de vocês. Estamos aqui para mais uma quarta-feira, dia 3 de agosto, do projeto Momentos com Jerônimo Mendonça. Gladys, boa noite, Daniele, boa noite, sejam bem-vindas. Olá, boa noite. Opa, está funcionando perfeitamente, que bom, que bom. Gladys foi a primeira a chegar, hein, Gladys? Seu livro já está a caminho, hein, Gladys? Já está a caminho. Amanhã eu vou te mandar o, como é que fala, o comprovante para você fazer o rastreio. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Ari, boa noite, querido amigo, seja bem-vindo você também. Ari, recebi um convite para participar do Café com o Evangelho em outubro, tá? Provavelmente eu marquei para o dia 7 de outubro. Ilika, boa noite, seja bem-vinda. Vamos aguardar a Dora dar a confirmação, né? Mas nós vamos... Will, boa noite, seja bem-vindo. Vamos aguardar, então, a confirmação, mas provavelmente no dia 7 de outubro, uma sexta-feira, tá? Melhor do que sábado e domingo, né? 7 da manhã, só ali para acordar cedo, assim. Não, quando tem alguns amigos nossos que vão participar, a gente até faz esse sacrifício, né, de acordar antes das sete para acompanhar o pessoal, né? Clara, boa noite, seja bem-vinda. Clara, acho que você podia um dia participar do Café com o Evangelho. Nossa, que intuição boa. Gleison, boa noite, seja bem-vindo. Posso indicar o seu nome para a turma do café? Hein, Clara? Acho que você já está na hora de ir para o café. O Ari deve dar o aval aí, se ele vai falar que você pode ir ou não. Elaine, boa noite, seja bem-vinda. Espero que você esteja bem, tá? E agora? Ah, tá. Eu recebi o convite da Dora, da turma do Café com o Evangelho. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Para fazer uma participação. E ela falou que está vago para outubro. Então, eu pensei e dei uma data dia 7 de outubro, é uma sexta-feira. Michida, boa noite, seja bem-vinda. Bem-vindo, Martiel. Boa noite, seja bem-vinda você também. E, então, eu recebi esse convite e eu estou falando que marquei numa sexta-feira. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque eu prefiro de sexta do que de sábado e domingo, que é mais difícil para a gente acordar cedo, né? Só quando tem os amigos que vão participar da turma, aí a gente vai junto, né, Danieli? Então, eu estou achando que a Clara já está na hora de ir para o Café com o Evangelho. O que vocês acham? Estou aguardando, depois eu vou divulgar. Hein, Dani? Você acha que a Clara está preparada para ir para o Café? Regina, boa noite, seja bem-vinda. Então, deixa eu acabar de mandar os aviõezinhos aqui. Agora eu fico com o olho no gato e o olho no peixe, né? Então, está isso aí. Vamos lá. Terminando aqui. Aí a gente... A Elaine, será que a Elaine já participou? Emily, boa noite. Como vai, querida? Seja bem-vinda. A Emily já participou? Será do Café com... A Emily não, desculpa. A Elaine? Então. Clara no Café. Hashtag Clara no Café. Elaine, depois você me fala se você não participou, já participou ou não. Porque aí eu vou, indico o seu nome lá para a Clara. Ah, é verdade. A Elaine já participou. Verdade. Obrigado, Elaine. Então, agora hashtag Clara no Café. A Clara sumiu, gente. Eu acho que não falou mais nada. Será que ela saiu da live? Será que a Clara saiu da live? Vamos ver se a Clara está na live ou não. Vamos ver aqui. Ela ficou pianinho agora. Não, está aqui. Vou até acenar para ela pelo meu perfil particular. Está aqui. Vitor, do Grupo Coração de Luz. Boa noite, Vitor. Estava precisando falar com você mesmo. Então, Vitor, aproveitando que você está aqui conosco, dia 13 de agosto teremos a presença do nosso querido amigo Vitor, do Grupo Coração de Luz, cantando, tocando. Flavinha, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Bom, isso aí é brincadeiras à parte. O Vitor vai estar conosco no dia 13 de agosto, não sábado agora, o próximo sábado, às 21 horas, participando daquele projeto que a gente chama de Refletindo com Amigos. É, você precisa mandar a foto e o tema. Pensa num tema bem legal, Vitor, que eu acho que possa tocar os corações, né? Rosângela, boa noite. Seja bem-vinda. Olha, Daniel. Acordou quatro da madruga. Com certeza. Tinha quase certeza disso. Cantando não, né, Vitor? Não, né? Senão ninguém aguenta. Se você cantar, eu junto, vira o ruim e o pior, né? Mas está certo. O Vitor está para mandar o tema para nós. A foto ele pode mandar depois também, mas o tema para a gente já começar a pensar, né? Deixa eu fazer um merchan atrasado, né? Que eu acabei de participar de uma palestra agora. Boa noite, Nani. Seja bem-vinda. Acabei de participar de uma palestra agora. O que temos guardado? O que tens guardado? Foi lá no Centro Espírita de Jesus para Criança de Gavião Peixoto. Foi pelo Facebook do Centro. E amanhã eu vou subir a palestra e vou compartilhar o link, tanto aqui no nosso canal, no perfil do Instagram, como também vou subir lá no nosso canal do YouTube. Aqueles que quiserem assistir, vale muito a pena. Eu gostei bastante de como foi a abordagem desse tema, né? Embora eu estivesse preparado, na hora sempre saem algumas intuições diferentes do que a gente preparou, né? Então, vale a pena, aqueles amigos que gostam de nos acompanhar, vai estar no nosso canal do YouTube e eu vou compartilhar o link também na postagem de amanhã, tá? Amanhã, às 22 horas, teremos a presença da nossa querida amiga Espírita, é, que tinha guardado. Então, vai lá assistir, Flavinha. A Flavinha, por fanar, então, amanhã, 10 da noite, a Flavinha fazendo estudo do Livro dos Espíritos. Cláudia, boa noite, um beijo para o Everton, para a Mari, seja bem-vinda. E amanhã, Martielli vai participar, eu vi rapidamente, lá do Centro Espírita Irmã Maria, salvo engano, lá do Jorge Miachiro e do Enio. É a hora, eu não lembro, se a Martielli estiver aí, coloca aí, Martielli, para a gente. Salvo engano, deve ser às 9. A Clara entrou pelo Caminhar Espírita. Então, hashtag Clara ou Caminhar Espírita pelo No Café com o Evangelho. Clara, posso indicar o seu nome para a Dora? Você vai gostar, tenho certeza absoluta, vai ser bom demais, tá? Bom, vamos fixar o comentário aqui e chega de dar risada, né? Porque agora nós temos o bom humor, o bom humor de Jerônimo Mendonça. Fixado o comentário, live de número 272, para quê? Para você participar da Turma do Café com o Evangelho, um dia das 7h às 8h da manhã. E a gente retribui o beijo de luz para o nosso querido Everton. Olha, Clara, nós estamos lançando um hashtag, Clara no Café com o Evangelho, tá? Queremos você participando lá. Foi uma intuição que surgiu agora e, então, vai pensando com carinho. Aí eu indico você lá para a Dora e aí um dia desses você vai estar lá tomando um cafezinho e conversando sobre o Evangelho com aquela turma maravilhosa, tá? Tô contigo, hein? Bom, vamos dar risada um pouco com o Jerônimo aqui, como sempre, né? Como sempre, o Jerônimo nos traz páginas de bom humor. A Hora Espírita no Centro, Irmã Maria, às 20h. O Dani não, a Martieli. Pensa então, pensa com carinho que depois eu te indico. A hora que você me falar, pode me indicar, eu indico, tá? Não vou te indicar sem que você me autorize, claro, né? A gente sabe também, é o empurrão assistido. Será às 20h pelo YouTube e pelo Facebook do Centro Espírita Irmã Maria. Daniele, salvo engano, também deve ter uma participação mais para frente, né? Não sei se está confirmado ou não, depois ela fala também. Bom humor, sempre Jerônimo com as suas sacadas de bom humor. Então, vamos lá. Jerônimo dizia que Chico Xavier tinha os lindos casos e ele os engraçados. Dizia que não havia comparação. Uma flor e um sapo. Em uma das viagens a São Paulo, após sua palestra, atendendo a fila de amigos, como sempre fazia, aproximou-se chorando uma jovem, que lhe pedia palavras de conforto e esperança. Esta jovem comentou com Jerônimo. Durante sua palestra, eu tive uma visão interessante. Vi atrás de você um calhambéque, desses bem antigos. Queria que você me explicasse o significado disto. Com seu bom humor e inteligência notável, ele disse Minha filha, isto significa que nós, mesmo na condição de um calhambéque, devemos trabalhar muito até virar um Santana, o carro top da época. Se ele fosse falar hoje, seria falar o quê? Uma Ferrari, uma Hilux, sei lá, pensando em condição brasileira, né? A jovem que estava triste, deu uma boa risada, esquecendo até mesmo seus problemas, levando consigo aquele bom humor e uma boa lição. Aprendamos com Jerônimo. O trabalho nunca deve ficar para depois das dificuldades. Deve-se trabalhar mesmo perante os problemas e obstáculos que enfrentamos em nossa jornada. Jerônimo, com todas as dificuldades e limitações, teria toda desculpa para ficar em casa. Mas, como ele dizia, trabalhar mesmo na condição de um calhambéque. Olha, gente, que situação legal, né? A Clara disse que vai pensar e nós estamos torcendo para que você pense com carinho, viu, Clara? A Elaine vai estar com o pessoal do Irmã Maria no dia 20 de agosto. É um sábado, tá? Eles fazem as lives, as palestras de sábado e quinta-feira. Então, a Elaine no dia 20 e a Martiela amanhã no dia 4 de agosto. E a Clara vai pensar para estar no café com o Evangelho. Que legal, já estou sentindo um cheirinho gostoso de café. Café de Joinville. Eu estou dando uma de Jerônimo hoje, aproveitando o ensejo. Então, vejamos a situação, tá? Isso era muito comum, muito comum, muito comum mesmo. É, situações hilárias que aconteciam com o Jerônimo. Como aquela vez que eu comentei com vocês aquele fato, né? Que uma moça falou que ia... Estava doida para conhecê-lo, né? Olá, o Denise, boa noite. E o Jerônimo, falando com ela pelo telefone, explicou. Pode vir que eu vou te esperar deitado. E a moça interpretou errado, né? Falou, o que será? Como que ele está querendo dizer com isso, né? Porque deitado era a posição que ele sempre estava, né? A Daniela e no dia 29 de setembro. Olha só, a irmã Maria está regimentando esse pessoal. Não sei quem está indicando esse povo para a irmã Maria, viu? Não sei quem fui. Ai, ai, vai estar certo. Que bom, fico muito feliz que vocês estejam participando ativamente. A Flavia, o Enio falou que está devendo uma participação lá com o Enio, hein, Flavinha? Então, fica a dica para você. Então, essas situações eram muito comuns acontecer com o Jerônimo. Então, ele fala assim, porque tem aquele livro, você já deve ter ouvido falar, Lindos Casos de Chico Xavier. E o Jerônimo, aproveitando o ensejo, dizia que com ele eram os casos engraçados. Acontecia das coisas mais engraçadas e possíveis, né? Como a história da perereca, né? A história da perereca na orelha dele, a história do velório. Nossa, cantando parabéns. Só Jerônimo mesmo. Nossa, fiquei imaginando a cena, né? Fiquei imaginando a situação lá, tudo mais. Jerônimo, parabéns a você. Puxo parabéns, a Dona Terezinha não quis nem saber. E aqui foi uma situação dessas. A moça estava triste, passando por algum problema, com alguma dificuldade. É do cemitério também, que esqueceram o Jerônimo. Com certeza tem tantos e tantos casos, né? Que a nossa querida Gladys vai poder se deliciar, né? Acredito que talvez, Gladys, na semana que vem, como eu coloquei pelo Sedex, deve chegar aí, eu vou te passar amanhã, então, o rastreio dele para você receber, né? Este livro e se deliciar com ele. Mas esse caso aqui que a gente estava dizendo, né? Deixa eu ver a Elaine dizendo que o Gleison vai estar com ela na live das 18 horas. Está definindo se vai ser quinta ou sexta-feira. Beleza, depois você divulga, viu Elaine? E a gente vai se organizar aí para, quem sabe, em setembro estarmos juntos também. Você sabe, Elaine, que quando nós começamos as nossas lives, o nome do perfil chamava Reflexões ao Cair da Tarde. Então, era Reflexões ponto ao ponto cair ponto da ponto tarde. Aí a Flavinha falou, tira esse monte de ponto aí. Eu sei que foi hiper, mega engraçado. E fazíamos, na verdade, as lives começavam às cinco e meia. Era, acho que de segunda a sexta, às 17h30. Depois que nós passamos por esse horário noturno, né? Mas é muito bom mesmo, muito bom fazer lives, assim, em vários horários, para ter vários públicos, né? Se bem que a gente fala sempre, né? O subjetivo não é o público, mas levarmos a mensagem do Evangelho. Bom, voltando aqui à história do bom humor. A jovem chegou, como acontecia com várias e diversas pessoas que vinham procurar uma palavra de socorro, de lenitivo, com o Jerônimo. E essa jovem, certamente, é isso aí, Flavinha, Reflexões ponto ao ponto cair ponto da ponto da. Flavinha falou, corta e tira esses pontos aí, vai. E eu, a Luísa, fingindo que toma chá todo zen. É verdade. É que o pessoal olhava de tomar café. E eu não gosto muito de tomar café, tipo, cinco e meia da tarde, né? É um horário... Às vezes, mexia um pouco com sono, né? É muito relativo, né? Tem gente que fala que se não toma café, não dorme. Eu sei lá, né? É errado o rir da história do cemitério? Não, claro que não, gente. Não é errado o rir de forma alguma. Porque ele contava e ele mesmo dava risada. Isso que é o grande... É o segredo, né? Porque quando a gente passa por uma situação hilária, todo mundo quer esconder, né? Que nem, por exemplo, a pessoa escorregou, ela já levanta assim, faz de conta que não era com ela, né? Começa a olhar para o chão, dá uma disfarçada. E o Jerônimo não, o Jerônimo contava aqueles fatos. Pode rir à vontade, sim. É engraçado. E essa leveza que ele trazia aos seus problemas fazia com que a vida ficasse mais leve. Você não via o Jerônimo como uma pessoa com todo aquele grau de dificuldade que ele trazia. Eu falo para vocês, nós que convivemos com ele um certo período, você não conseguia ver naquela pessoa todas as dificuldades dele. Era uma coisa natural. Você conversava com ele como se estivesse conversando com qualquer pessoa que andava, falava, enxergava, né? Não tinha como pessoa comum. E ele fazia da alegria, né? Ele fazia da alegria... Eu vivo quando... Eu vivo errando algo, falo ao público, já pego o gancho e ali mesmo tiro o sarro de mim mesmo. E descontrair, né? É verdade, né, Vítor? Se for pensar naquela questão lá que surgiu, né? Quantos pleonasmos já falei nas lives? Vixe! Já derrubei o celular três vezes, salvingando. O celular pulava do tripé. Coisas que acontece, né? E a gente tem que descontrair mesmo. A gente tem que levar mais leve a vida. Situações, né, por exemplo, surgiram vários pleonasmos do nosso grupo, né? A Martiel e o sofrimento que a mulher sofre. A Flavinha enterrou na terra. E eu, né, com um ponto bem pontual. E fora outros que já falaram que eu falei também, que eu juro que não falei, mas o povo diz que sim. Então, eu não vou duvidar. É interessante isso, que quando você faz graça com aquele seu, entre aspas, problema, aquela situação, fica mais leve, né? Fica mais leve. Você não vai ficar com melindres por causa daquela coisa. E o Jerônimo, se eu fosse pensar tantas e tantas situações que ele passou, né? Chega lá, poxa, estão enterrando o defunto de óculos agora. Poxa, pensa nessa questão. A moça lá do cinema, né? Onde eu vou, eu encontro esse aleijado. Olha só uma palavra pesada pra hoje. Você não pode chamar uma pessoa de aleijado, né? E ele falava isso abertamente. Ele não tinha esse melindre dessas situações. Ele sabia das suas dificuldades e aprendeu, né? Com aquela questão lá do coitadinho, ao tratar a sua dor com bom humor. Quando a gente trata com bom humor os nossos problemas, eles ficam mais leves. Sorria, mesmo que o seu sorriso seja triste, né? Alegre-se. Isso é tão importante. E aqui aconteceu esse fato. Essa moça, né? Provavelmente, a voz do povo é a voz de Deus. E provavelmente essa moça, não sei se teve uma visão ou não, viu atrás do Jerônimo um calhambéque. Olha, gente, das histórias que falam que Jerônimo já, das vidas que ele teve, certamente não foi uma que tivesse algum calhambéque. Não sei que visão que essa moça teve. E aí ele muito, muito alegre fez aquela brincadeira, né? É que nós somos todos um calhambéque e devemos trabalhar até nos tornarmos um Santana, que era o carro da época, o top, né? Então ele mostra essa realidade pra gente, né? Que nós temos que trabalhar apesar das nossas dores, as nossas dificuldades. Outro dia mesmo, um amigo nosso estava, assim, passando por situações difíceis e ele falou que quando ele assistiu a uma palestra, ele participou de uma palestra, se não me engano, apenas fazendo a abertura da palestra, mas ele falou que ele já saiu tão bem e põe uma palestra virtual. E ele saiu tão bem que ele falou assim, nossa, que diferença, eu não estava bem, participei só da abertura e eu saí transformado. Porque quando a gente entra na energia da boa, da boa nova, né? Do evangelho, os nossos problemas quase que desaparecem. Então quando a gente, né? Não é vocês não, quando a gente, a gente tem que se incluir nessa, está passando por algum problema, com alguma dificuldade e aquilo começa a te incomodar muito, né? Sai de cena e vai em busca de outros horizontes, que é muito importante, né? Eu acho muito importante. Aliás, o Wilton, nosso querido amigo que completou dois anos ontem, sempre pra bom dia com Jesus, né? Ele fez uma postagem, deixa eu ver se eu acho ela aqui pra ler pra vocês, que eu acho ela muito bonita. deixa eu ver se eu acho ela aqui, onde que eu coloquei aquela postagem, gente? Ué, não tá aqui, não. Mas ele falava assim, né? Quando uma dorzinha danada de doer te fizer chorar e também sofrer, lembre-se que lá em cima você tem alguém que te quer muito bem. É uma música que eles usam muito na evangelização infantil, né? O Victor tá dizendo aqui, ó. Quando passei meus momentos mais difíceis, busquei atendimento espiritual querendo consolo, estava muito triste. Olhei com cara de cachorro que caiu da mudança para o espírito através do médium e ele me disse. Sorria. Olha, Victor, é isso aí, né? É isso aí, cachorro que caiu do caminhão de mudança. É complicado, hein, Victor? Complicado mesmo. Fiquei sem entender, eu estava sofrendo e ele olhou pra mim e repetiu. Sorria. Então, Victor, é mais ou menos por aí. Porque se a gente sorri, se a gente dá risada, ah, mas eu não tô com vontade, gente, tá difícil. É que você muda o foco, você sai daquela energia, você sai daquela vibe e você começa a entrar numa outra sintonia. Por isso que as pessoas falam assim, tá um ambiente pesado, não sei o quê, põe uma música. Ah, aquele ambiente, não, não adianta, não sei o quê. Sai, vai dar uma volta no quarteirão. Olha pro céu, respira fundo, né? Veja uma árvore, uma flor, alguma coisa que te toque e mude a sintonia. Boa noite, Kátia. Seja bem-vinda. Então, é importante a gente buscar trazer alegria ao nosso coração. Sabemos que tem tantas e tantas pessoas que passam situações difíceis, com certeza. Poxa, não dá também pra ficar fazendo, como a gente costuma dizer, ficar passando pano numa situação, quando a pessoa tá doente, tá sofrendo, né, você vai lá e dá risada. Mas também a gente tem que ser inteligente. Se você for visitar um doente, fale de coisas alegres, de coisas boas, coisas positivas, né? E as pessoas, quando vão visitar um doente, começam a fazer comparação. Ah, você já operou isso? Eu já operei três vezes, não sei o quê. Começa a fazer um... Parece que quer competir na dor com o outro, né? O outro tá ali internado, às vezes, ou tá na sua casa, passando por algum procedimento, passou por algum procedimento. Então, tenha compaixão, tenha compaixão e faça, eleve a moral. Claro, não vai ficar tocando música ali, alta e tudo mais, mas traga conversa que eleve o pensamento. Deixa eu ver o que o Vitor colocou aqui. Quase que eu denunciei o seu comentário, Vitor. Foi bem nessa época que eu entrei aqui no Grupo Coração de Luz. O trabalho com a música no centro me tirou daquele estado. Gratidão demais. É isso aí, a música, um coral. Ah, mas a minha voz é horrível. Gente, no coral todo mundo tem voz bonita, porque elas se harmonizam. Tá aí o Vitor que não deixa eu mentir sozinho, né, Vitor? Não, é sério. O coral, às vezes, a pessoa acha assim, não, a minha voz não é bonita. Não, naquele momento no coral, a pessoa que coordena, faz uma, falar em coral, chegou a Carol, tá vendo? Faz uma organização de acordo com o timbre de voz, tudo mais. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Eu estava falando que as pessoas, às vezes, estão passando por uma dificuldade e cantar faz muito bem. E a Carol participa de um coral, juntamente com o Anderson, lá no Centro Espírita que ela frequenta. Então, é muito bom, gente. Tendo a oportunidade, engaje-se no movimento, engaje-se em alguma coisa, algum trabalho filantrópico. Ontem estávamos na nossa Casa Espírita e eu achei uma coisa tão tocante. Uma senhora chegou ali na pessoa da livraria e buscou assim, tem algum trabalho voluntário que eu possa fazer? Falei, nossa, eu fiquei ouvindo, não era comigo, eu estava ali só ouvindo, né? E ela falou assim, então, a pessoa falou, que tipo de trabalho você faz? Você gosta de, você sabe costurar? Não, não sei costurar. E crochê, tricô? Ah, não, e crochê eu entendo, tal, não sei o quê. Então, tem um grupo de costura, tem um grupo do crochê que faz os artesanatos. Então, já passou um contato e aí a pessoa ainda falou, olha, se você não se adaptar, venha para participar conosco. Adeilson, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo, gratidão pela presença. E ela foi participar ali, se oferecer para um trabalho voluntário. Ela falou assim, que depois que o marido dela partiu para o plano espiritual, ela está sentindo muito sozinha e buscar, né? Buscar um trabalho voluntário é fundamental, é um trabalho fundamental. Deixa eu ver aqui o que a Elayne colocou. Amanhã a Elayne vai estar com a nossa querida amiga Daniele no estudo da Ivone Amaral. Será pela página Jovens com Ivone, às 21 horas e 10 minutos. sigam a página para receber a notificação. Elayne, participar, manda para mim depois, tá? Que agora aqui eu não vou conseguir pegar. Manda para mim depois o link, tá? Se Deus quiser a gente consegue acompanhar. Olha, duas amigas queridas participando de um outro projeto. Isso que eu acho legal, eu fico hiper mega feliz. Quando a gente começa a levar mais conhecimento, mais essa... Como que eu poderia dizer? Não só o conhecimento, mas a troca de amizade é muito bom, né? Entre amigos queridos que a gente está se encontrando aí. Reencontrando, né? Como diz a nossa amiga Flavinha, que sempre disse essas situações para nós. Nós estamos nos reencontrando. Agora deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos fazer uma releitura para aqueles que chegaram depois, tá? Bom humor. Jerônimo dizia que Chico Xavier tem os lindos casos e ele os engraçados. Dizia que não havia comparação. Uma flor e um sapo. Em uma das viagens a São Paulo, após sua palestra, atendendo a feira de amigos, como sempre o fazia, aproximou-se chorando uma jovem, que lhe pedia palavras de conforto e consolo. Esta jovem comentou com Jerônimo. Durante sua palestra tive uma visão interessante. Vi atrás de você um calhambeque desses bem antigos. Queria que você me explicasse o significado disto. Com seu bom humor e inteligência notável, ele disse, Minha filha, isto significa que nós, mesmo na condição de um calhambeque, devemos trabalhar muito até virar um Santana. A jovem que estava triste deu uma boa risada, esquecendo até mesmo de seus problemas, levando consigo aquele bom humor e uma boa lição. Aprendamos com Jerônimo. O trabalho nunca deve ficar para depois das dificuldades. Deve-se trabalhar mesmo perante os problemas e obstáculos que enfrentamos em nossa jornada. O Espírito Jair presente ensina que quem não trabalha dá trabalho. Jerônimo, Jerônimo, com todas as dificuldades e limitações, teria toda desculpa para ficar em casa, mas como dizia ele, trabalhar mesmo na condição de um calhambeque. E aqui eu quero fazer uma correção que eu sempre achei que esta frase, que quem não trabalha dá trabalho, era de Jerônimo Mendonça. Mas aqui a Jane Martins está nos esclarecendo que Jerônimo citava, na verdade, Jair presente. Como também uma outra frase que eu achava que era de Jerônimo, que na verdade era de Emmanuel, mas agora eu não me lembro qual é. Essa aqui, quem não trabalha dá trabalho, é uma frase citada por Jerônimo Mendonça em suas palestras, mas de autoria de Jair presente. E uma outra frase, que eu não vou lembrar mesmo agora, que eu não vou lembrar mesmo, que era de Emmanuel, eu achava que era de autoria do Jerônimo. E esse ponto aqui, perdão, esse ponto aqui final é muito importante. Com todas as dificuldades e limitações, ele teria todas as desculpas para ficar em casa. Mas, como dizia ele, trabalhar, mesmo que na condição de um calhembeque, ou seja, a gente tem que trabalhar sempre. Porque, como o Jerônimo falou assim, quem não trabalha dá trabalho. Então, o que acontece? Você não quer dar trabalho para os outros? Vamos trabalhar. Enquanto a gente está trabalhando, a gente não vai enferrujando. A gente não vai sentindo aquela energia que vai tomando conta da gente, aquela energia pesada. Então, é importante fazer um trabalho de filantropia, de divulgação da mensagem do Evangelho. Sempre bom. Sempre bom fazermos esse trabalho de divulgação. E o Jerônimo não foi diferente. Trabalhou incansavelmente. Praticamente durante todo o seu período da sua encarnação. E praticamente voltando de viagem. Vocês vão ver logo mais no final deste livro. Nós vamos contar a história quando ele chegou, antes do seu desencarne. E ele chegou e voltou trabalhando. Trabalhando. E vou mostrar até uma foto para algumas pessoas. Olha só. A dificuldade que ele passava aqui. Um travesseiro de areia de 30 quilos do peito. Olha a dificuldade. Olha o grau de dificuldade que ele tinha. Ele tinha todos os recursos para falar assim, não vou fazer absolutamente nada. De jeito nenhum. Não vou fazer. Então, né? Só que não foi assim que ele fez. Muito pelo contrário. E aqui aqueles que quisessem ver a foto do Jerônimo na sua cama, olha o formato da cama aqui. Vou colocar aqui mais próximo para vocês. Esta foto foi tirada aqui em Araraquara, na antiga TV Morada do Sol, com a Maria Luísa Teixeira Freire aí no fundo, do lado dele aqui, de camiseta listrada, né? E aqui uma entrevista que foi feita em Matão. Mas aqui dá para ver a cama do Jerônimo. Este formato em S era exatamente o formato do seu corpo. Olha que situação. Então ele tinha todos os recursos para não fazer absolutamente nada. E aqueles que quiserem ver também algumas fotos, está aqui, olha. Aqui é o Centro Espírita. Deixa eu ver aqui, olha. Este aqui é o Centro Espírita Ceareis de Jesus, olha. Lá em Ituiutaba. E aqui embaixo, a gráfica espírita Caibar Xútil, fundada pelo Jerônimo. E aqui em cima, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, com as crianças. Então tem várias fotos nesse livro. E aqueles que tiverem interesse, né? Olha aqui. Aqui uma foto da casa do Jerônimo, olha aqui, olha. A casa que ele residia. Bem simples. Bem simples. Então, gente, são essas situações que a gente pode falar. Ele tinha tudo para não fazer nada, mas não ficou parado. Saiu, trabalhou e divulgou a mensagem do Evangelho. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo. Jorge Masayuki, de São Paulo, do Centro Espírita Irmã Maria, da Fraternidade Espírita Irmã Maria, desculpe, onde a Martieli vai estar participando amanhã. Viu, Jorge? Hoje, a Martieli vai participar amanhã do Centro na hora. Ixi, agora esqueci, hein? A Martieli falou agora há pouco, esqueci. Mas Martieli estará amanhã às 20 horas na Fraternidade Espírita Irmã Maria, pelo Facebook, pelo YouTube. Perfeito? Então, amanhã, 8 horas a Martieli, às 9 e 10, 21 horas e 10 minutos, no... Gente, deixa eu achar o nome aqui, que eu estou ruim de memória hoje. Jovens com Ivone, a Daniele e a Elaine. E às 22 horas, a nossa amiga Flavinha, amiga espírita, fazendo estudo do Livro dos Espíritos. Na sexta-feira, temos, às 20 horas, a nossa amiga Neuza, no Essência.Espírita, e às 22 horas, a nossa amiga Daniele, fazendo estudo do Livro do Médico Jesus. Perfeito? Então, gente, vamos às nossas vibrações, vamos às nossas preces, nossas orações. E lembrando que nós vamos retornar na próxima segunda-feira, agora, com a mensagem chamada A Resposta. É uma mensagem um pouquinho mais longa, envolvendo a Dona Terezinha, a Mestra de Jerônimo. Então, nós temos aí, para a semana que vem, nós temos três assuntos diferentes. A Resposta, Atitudes Diversas e a Gentileza. Vivem a Boa Noite, seja bem-vinda. Então, são três mensagens para a semana que vem. Dia 8, dia 9 e dia 10. Então, dia 8 teremos a resposta. Dia 9, Atitudes Diversas. E dia 10, a Gentileza. Estamos terminando, gente. Olha só o que está faltando para finalizar o livro. Quase pouquíssimas histórias. Mas nós vamos continuar. O trabalho não pode parar. Então, nós vamos continuar, como eu já falei para vocês. Provavelmente, no mês de setembro, eu inicie... Eu inicie... Faço o remake do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça, segunda e terça-feira. E na quarta-feira, eu faço o estudo do livro Palavras para a Alma, de Ana Tereza Camasmin. A Silvia está pedindo oração para José Arimateia Montenegro, que está hospitalizado com diabetes. Vamos orar por ele, sim, viu, Silvia? E por todas aquelas pessoas que já nos pediram preces, vamos estar em vibração por eles, sim, tá? Agora, então, vamos nos preparar. Eu vou convidando, então, a todos, aqueles que quiserem colocar um copo com água para as nossas vibrações, tá bom? E assim, queridos amigos, estamos aqui reunidos uma vez mais em pensamento e em coração. E vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pelo dom da vida. Vamos elevar também os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, este irmão maior, este companheiro querido, que está sempre nos amparando, nos protegendo e abençoando. Ino ao nosso Mestre Jesus, vamos pedir que Ele possa nos abençoar nesta noite, abençoando a cada um de nós que se encontra nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois. abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que nos pediram preces ao longo do dia, as que estão internadas. Mentalize esse ente querido, mentalize esse amigo neste momento. Rogue que a espiritualidade, que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa visitar os lares, os hospitais, onde houver um doente, onde houver uma dor, que possa ser amainada, que possa receber o socorro e o lenitivo da espiritualidade maior. Vamos vibrar por todas as pessoas cujos nomes estão abertos na tela, ou esses nomes que vocês gravaram agora, que a espiritualidade possa visitar a cada um deles. E aqueles que partiram para o plano espiritual possam continuar recebendo as emanações fluídicas de paz e reequilíbrio. E também, Mestre, possa dar o consolo aos entes queridos que aqui ficaram. Auxilia também, Mestre, os animais, aqueles nossos irmãos menores, que muitas vezes estão doentes, estão, assim, passando por algum probleminha, mentalize o seu animal pedindo que a equipe de Francisco de Assis possa visitar, trazendo cura, reerguimento para esses pequenos amigos de todas as horas. Vamos lembrar de quantos estão abandonados em os vários diversos lugares, nos asilos, nos orfanatos, nas prisões, pelas ruas que perambulam, muitas vezes perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão, amiga, possa amparar esses corações aflitos, derramando sobre cada um deles a sua paz, a sua energia de cura. Somos gratos pela oportunidade de aqui nos encontrarmos. Somos gratos por cada um de vocês, amigos queridos do coração, que estão sempre conosco, dividindo este horário, este momento. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós, nos dar uma noite de paz, serenidade e bastante refazimento para seguirmos trabalhando e levando em frente a mensagem do Evangelho. E agradecidos que somos, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Assim seja. Amigos, gratidão a cada um de vocês pela presença, pelo companheirismo, pela oportunidade de dividir comigo e com a espiritualidade maior esses momentos de muitas luzes e muita reflexão. desejo como sempre que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!